Devagar, devagar Devagar, devagar Minha bola foi mandada embora Meu Deus Nessa hora vi tudo perdido Que golpe doído que a vida me deu Nessa hora vi tudo perdido Que golpe doído que a vida me deu Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado Deus perdoa Pode julgar mas não condena-me Ainda vou achar saída Até juramento quebra Atira a primeira pedra Quem nunca errou na vida Devagar, devagar Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado Deus perdoa Pode julgar mas não condena-me Ainda vou achar saída Até juramento quebra Atira a primeira pedra Quem nunca errou na vida Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado Deus perdoa Devagar, devagar Não vou mais chorar Não vou mais chorar à toa Devagar, devagar Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado Deus perdoa Devagar, devagar Não vou mais chorar Não vou mais chorar à toa